Esse é o Didy Robão, tá lançando a nova moda Na vinhada de 14,15 e 16, já tá na putaria, mude essa peca Pega da minha pica colega, segura a balança, mas não se apega Pega da minha pica colega, segura a balança, mas não se apega Pega da minha pica colega, segura a balança, mas não se apega A viagem 14, 15, 16, já tá na bundaria, é muito sapeca Vai, pega da minha prega, colega, segura a balança, vai não se apega Vai, pode vagabunda, transa vagabunda É catucada na tua check, só socada na tua bunda Vai, pode vagabunda, transa vagabunda Catucada na tua check, só socada na tua bunda Pode, pode vagabunda, transa vagabunda Catucada na tua check, só socada na tua bunda E se é o DJ Robão, tá lançando a nova moda A viagem 14, 15, 16, já tá na bundaria, é muito sapeca A viagem 14, 15, 16, já tá na bundaria, é muito sapeca Vai, pega da minha prega, colega, segura a balança, vai não se apega Pega da minha prega, colega, segura a balança, vai não se apega Pega da minha prega, colega, segura a balança, vai não se apega A viagem 14, 15, 16, já tá na putaria e monte essa peca Vai, pega da minha peca, colega, segura a balança, mas não se apega Vai, pode vagabunda, trouxe a vagabunda É catucada na tua chique, só socada na tua bunda Vai, pode vagabunda, trouxe a vagabunda Catucada na tua chique, só socada na tua bunda Pode, pode vagabunda, trouxe a vagabunda Catucada na tua chique, só socada na tua bunda Pega da minha peca, colega, segura a balança, mas não se apega Pega da minha peca, colega, segura a balança, mas não se apega Gelança, funk, épica, moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado Tchau, tchau, tchau